Chega Máctur Chega Máctur Chega Máctur Chega Máctur Tu se estaleça, meu irmão, tu se estaleça, cheiei morirote Cheiei kamaftu, johane na bukaftu Cheiei kamaftu, johane na bukaftu Na bukaftu, na bukaftu Cheiei kamaftu, johane na bukaftu Te amam Te camo xelverstusa I que me detrairão Te pedes mangui Cada um verbito tá Deixular Te dá avesa manca Mera um me atuja Tôs e taveça morirão Tôs e taveça cheie Morirão Te camo xelverstusa I que me detrairão Te pedes mangui Cada um verbito tá Deixular Te dá avesa manca Mera um me atuja Tôs e taveça morirão Tôs e taveça cheie Morirão Te camo xelverstusa Te camo xelverstusa I que me detrairão Te pedes mangui Cada um verbito tá Deixular Te dá avesa manca Mera um me atuja Tôs e taveça morirão Tôs e taveça cheie Morirão Te camo xelverstusa I que me detrairão Te pedes mangui Cada um verbito tá Deixular Te dá avesa manca Mera um me atuja Tôs e taveça morirão Tôs e taveça cheie Morirão Mera um me atuja